Música Fala galera, uma Econsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um jogo aqui mobile, é isso mesmo O nome desse jogo, mano, é Asphalt Storm Street Racing, é isso mesmo O jogo parece ser muito bacana, muito top, tem várias melhorias no carro, tem como você apostar o seu carro contra outras pessoas, tá ligado? Eu fiquei de gravar esse jogo já há algum tempo, eu joguei ele em live, só que, manos, eu acabei não gravando pra vocês Então aqui, já vou mostrar pra vocês aqui que nós estamos jogando no Windows 10, ele tem lá na Microsoft Store, também tem no Android e OS, beleza? Beleza? Mano, eu nem coloquei meu nome ainda, já tô level 2, 247 fans E eu tenho esse Fiesta aqui, temos aqui algumas partes de melhoria, mano, dá pra melhorar muita coisa Pistões, distribuição, injeção alternador, eixo de manivela, transmissão, aqui ó, tá vendo diferencial, embreagem, volante motor, eixo Dá pra mexer muita coisa, só que eu tenho que tá num melhoria completo, ó, pra você ver que doideira Primeiro estágio da suspensão Mano, o jogo é muito top, vou mostrar pra vocês aqui, vamos entrar numa corrida Nós temos aqui uma corrida de Nova York, certo? Deixa eu ver aqui, Nova York, Note Plus, alguma coisa, certo? Deixa eu ver se eu consigo conectar a manete pra tá jogando com a manete Visão geral, é esse aqui que a gente tem, ó, a gente ganhou Ah, lembrei desse jogo agora, lembrei A gente ganhou do Glitz Z, da gangue toda, e depois a gente ganhou de todas as, da gangue toda Tipo assim, a gente ganhou um por um da gangue, e depois a gente ganhou da gangue toda Agora nós temos aqui a gangue Light Blue, tá ligado? Primeiro a gente pega um de cada, e depois a gente tenta jogar contra a gangue inteira Aqui também, ó, Skeletorys, Miami, tá vendo? Todas essas, esses, essas gangues aqui a gente vai, é, ir contra, né? Esse daqui foi tranquilo pra mim, peguei a manha rapidão Vamos tá dando a melhoria no nosso carro aqui, mano Vamos fazer o estágio 1 de motor aqui 5 mil e pouco a gente tem, mil e pouco em melhoria de motor Top, pra gente não ter problema Vamos ver aqui quanto que tá o turbo Você precisa de um Super Charge original Melhoria de transmissão Mais mil e pouco Beleza, mano, eu acho que isso aqui já, já ajuda a gente bastante 900 reais essa corrida Vamos então com ela Eu perdi um carro aqui já, se eu não me engano E, mano, nem lembro mais ou menos como que funciona aqui os botões Aí, ó, Skyscreen E nós de Fiesta, tá ligado? Da mãe Racer 90 e pouco Nós de Fiesta da mãe vai competir contra esse carro Será que vai dar bom? Não sei Não sei É, mano, eu acho que nós Deu benga no BRZ dela De um jeito Que não teve o que fazer Nós fizemos 13.27, tá ligado? O tempo de reação foi muito mais rápido Ela chegou a usar Nitra A gente não, né? Ganhamos aí Deixa eu ver Mais 900 pontos Conseguimos ganhar Vamos tentar derrotar a equipe toda num vídeo só Vamos lá Não quero avaliar não Depois a gente avalia Esse carro aqui tá com que carro? 423 O meu tá com 421 Mas eu vou arriscar mesmo assim Porque eu sou cabuloso Vambora Vamos tentar, mano Chegou o cara com o carrinho Pá, bonitão Qual que é o nome dele? Kate Minow Kate Minow Kate Minow E eu, Racer 5523-49 Vamos lá, mano Meu carro tá originalzão ainda O dele tá mó diferentão Mas vambora O que é essa troca, minha? Essas trocas, meu irmão Respeita As trocas com essa aqui O cara não consegue ter, não Eu sou doido louco Mano, ganhei mais um Tranquilaço Muito feio Tamo ganhando aqui Torta direita Depois começa a complicar Parece que agora a gente vai pegar O dono da gangue Será que vai ser um pouco mais difícil? Eu nem precisava ter tunado Aquele carro todo, mano A gente gastou uma nota Ó, o cardê Tá até um neonzinho, mano É um Dodge, né? Ó, Fire Fiber Fire Fiber contra o Racing Pesado Eu cheguei chegando, irmão 332 inscritos já Peguei 50 inscritos Pra uma corrida só Vambora Não sei nem o que que ele falou ali, mano O que que eu rumei isso, velho? Nossa Mano Eu me embananei Eu me embananei Eu me embananei com os botões Tentar novamente Nossa Eu me embananei com os botões Vambora Pegar o carro dele eu não pego não O carro dele anda mais Eu fiz 12 e pouco Deixa eu continuar Melhore o seu carro e tente novamente Vou tentar, ó Fazer o que? É, mano O chefão nós tomou benga Vamos vir aqui Ó, eu ganhei algumas melhorias Ótimo Vamos ver aqui Não Eu não quero mexer com isso, não Estágio 1 Botar um turbo nesse negócio aqui Caramba, mano É caro, viu? Pra mexer nisso aqui Cada mexida nisso aqui Deixa eu ver se tem como melhorar o nitro Cilindro Deixa eu ver se eu consigo colocar ele Todo estágio 1 aqui Coloquei Coloquei o cilindro todo estágio 1, mano Do nosso amigo Fiesta Vamos tentar ver se a gente consegue correr contra esse cara aí de novo, né? Nossa E ainda nós temos que correr com a gangue inteira depois Fiquei 429 Eu acho que deu uma melhorada no carro Se eu conseguir mexer um pouquinho melhor aí Eu fico top Vambora Já usei o nitro Porque eu sou pesadão mesmo Caramba, velho Nós estamos precisando colocar uma cor nesse carro O carro só está ficando com o motor, mano Sem pintura nenhuma, tá ligado? Beleza Vencemos ele Vencemos aí os 3 da Light Bluers Agora vamos pegar os 3 de uma vez, velho É, consertar o carro Dando no motor Eita Meu mecânico aí está falando que eu estou precisando 21 minutos Não, vamos acabar agora Estou precisando terminar o vídeo Aê Vamos lá Corrida 3 contra 1 Valendo 2.200 reais Mano Vamos ver o que vai dar Vai dar nada aqui Ó O cara chegou e foi de ricrófita, irmão Esse é o Catch Me Now Perdeu pra mim feio Essa é a mina Skyscraper Que foi pra O rolê E esse é o Fire Fiber Quer ver? Fire Fiber Ah, moleque E eu Cabulosão Race em 94 5, 6, 10, 2, 7, 7 Vamos lá Que eu vou dar bem Nesses caras tudo Nossa, mano 4, velho Imagina Perdi, Zé Perdi Caramba, mano A Sky Você está doido O carro dela está 434 Mano Não Vou lá Dar mexida O problema é se eu ficar sem dinheiro Aí deu ruim Deu uma melhoria completa no motor, velho Gastei todo o meu dinheiro que eu podia Eu estou na hora de comprar um outro carro, né, galera Estou na hora de comprar um outro carro Porque se for parar pra analisar Eu vou tomar bingo Oh, meu Deus do céu Que meia largada, ó Vamos atrás dessa friguete aí, doido Caramba, mano Essa mulher está melhorando o carro dela mais do que o meu, velho 11, 16, 434 O meu está 432 Mano, eu acho que eu não faço dessa galera aqui, velho E agora? O que eu vou fazer? Vou melhorar o carro? Ou vou ter que comprar outro, mano? Fudeu, hein? Ferrou Vamos ver que carro que a gente tem aqui, mano Coleção Ah, eu posso vender o carro, 415 Eu tenho um Renault aqui, mano 415 235 Cavalos Mano, vou vender meu Renault Vou vender meu Renault Vai garantir um valor a mais 36 mil Ganha umas cento e poucos mil Mano, ferrou Onde é que nós compro a carro aqui? Loja 32 mil Um BRZ 32 mil Um Fiesta O Dodger Temos um Chevy Nova Um Renault Um Renaultzão Apenas caixa de presente E temos um Ticketento Ó, temos um Celebration Concept E temos um S2000 Nossa Esses carros aqui É tudo por caixa de presente Mano, eu tenho caixa de presente? Eu acho que eu tenho Não tenho nenhuma Mano Vendiu o Renault Eu acho que eu fiz merda Eu acho Deixe nos comentários aí O que a gente pode fazer Agora a gente vai conseguir Tunar o Fiesta Pelo menos um pouco mais Para ganhar essa corrida Mas Eu acho que ele não vai conseguir Ficar com a gente Por muito tempo não Né? Deixe aí nos comentários O que vocês acham Manos Vou ficando nessa Um forte abraço para vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou